Fala, galera! Eu sou o Cairo Jardim. A roça de ontem da Fazenda foi histórica e eu vou contar tudo pra você nesse vídeo. A Aline e a Solange voltaram com 46% e 38% respectivamente. E após voltar da roça, a Aline Mineiro gerou uma das melhores cenas da Fazenda de todos os tempos, ao expor Daiane na frente de todo mundo, no famoso caso do casal. Daiane, que a princípio tentou se fazer de desentendida, foi obrigada a admitir que ela rasgou o casaco do rio. E ainda disse que iria fazer pior, família, se a produção não tivesse parado ela. Eita, que a maldade não acaba! E enquanto isso tudo acontecia lá na sede, a Valentina, na cabine de descompressão, ficou surpresa e se chamou até mesmo de falsa ao rever algumas cenas da Fazenda. É, os percentuais foram baixos, mas ela não se arrepende do que fez. Ainda ama a Daiane. Para completar, a Aline alertou o rico para não cair no papo da caninana. Família, esse vídeo eu fiz lá no aplicativo Kawai, um lugar onde eu estou postando muitos vídeos sobre a Fazenda, que dá para você ganhar dinheiro assistindo vídeos, convidando amigos e assistindo muito conteúdo do seu reality show preferido. Olha aí meu saldo, quanto eu já fiz essa semana. Faça você também. Baixe agora o aplicativo e insira meu código de convite. 378-044-121. É isso mesmo. Vem ganhar um dinheirinho com a gente. Tá bom. E aí E aí E aí E aí